Sábado, gente! Sábado ou... Sábado? Produção, produção, cadê a Maxiane, gente? Ela deveria estar aqui agora. Ela não vem hoje? Como assim? Ah, tá bom, ok. Tá, tem surpresa hoje da Maxiane aqui, a produção tá me avisando, gente. Maxiane não tá no estúdio hoje porque ela tá fazendo uma matéria externa, daqui a pouco ela vai contar algumas diquinhas do que ela tá gravando lá fora, tá? Mas olha só, pra você que chegou agora no nosso conta no nosso programa, seja muito bem-vindo, esse é o Conta Tudo. Olha só, você que tá aí assistindo pelo Facebook, seja muito bem-vindo, já é o nosso segundo programa aqui pelo Facebook, tá? Então olha só, pra você que é novo, que ainda não segue, né, o nosso perfil aqui no Facebook, por favor, gente, o que que custa? Vai lá em cima, curte a página, tá? Que aí você vai ficar sabendo quando o nosso programa e também os outros programas aqui da TV diariamente entrarem ao vivo, tá bom? E olha só, pra você que tá assistindo agora pelo YouTube, um abraço pra você também, né, você que já é de casa aí, que eu já conheço pencas, né, vocês. Então olha só, passa no botãozinho vermelho e clica em se inscrever que é muito importante, tá? Pra você continuar assistindo e também recebendo aí as notificações. O que é que eu faço, Vini? Clica no sininho, meu amor, clica no sininho e aí o sininho vai perguntar pra você quais notificações você quer receber, só clicar em todas, porque aí o canal vai sempre te avisar quando a transmissão estiver ao vivo e quando tiver outros vídeos também da nossa programação, tá? Se você ainda não segue o nosso perfil oficial do programa, é muito simples, meu amor, vai lá no Instagram, abre o seu Instagram, não agora, daqui a pouco você vai lá, abre o nosso Instagram e procura por TV diariamente e também por Conta Tudo Underline TVD. Lá tem conteúdos conteúdos, bastidores, matérias, fofocas e muito mais. Conteúdo que não vai aqui ao ar, vai tudo lá, tá bom? Tem muito vídeo de IGTV, então vai lá, gente, vale muito a pena, tá? Aproveita que você aí também já tá aí no Instagram e aproveita e me segue aqui, tá? Vai tá aparecendo aqui embaixo o meu Instagram pra você seguir e o de Maxiano também, vou colocar aqui do lado pra você seguir o da Maxiano e mesmo sem ela está aqui, tá bom? Olha só, gente, quer saber de tudo que vai rolar no Conta Tudo de hoje? Saca só nesse resumo. Giovanna Eubank na Netflix, roupa nova completa 40 anos e troca o nome, 35 anos de We Are The World, Billie Eilish arrasa no Grammy e muitos machos, topzeras, lixo, Chernobyl no Big Brother. Tudo isso você acompanha agora no Conta Tudo. Bolos estão presentes nos momentos mais especiais e por isso a Bolo de Que vem colocar o aconchegante um cardápio variado pra adoçar e trazer muitos momentos felizes e leves para serem guardados na memória. Confira a grande inauguração na terça-feira, dia 4, às 10 da manhã, na rua 15 de novembro, 12A, por trás da Catedral em Nazaré da Mata. Siga a arroba Bolo de Que Red Line em Nazaré. Então vamos para a nossa primeira notícia, olha só. Giovanna Eubank na Netflix. Como assim? Giovanna Eubank na Netflix. É, gente, parece que ela resolveu seguir aí a carreira, os passos do maridão Bruno Galeasso e resolveu ir também agora para os streamings. Olha só, quem não gostaria de começar a semana recebendo essa notícia, né? Que vai pra Netflix, que coisa maravilhosa. Imagine você aí com a sua série na Netflix, com o seu programa, com o seu reality show na Netflix. É maravilhoso, né, gente? Olha só, a atriz e apresentadora Giovanna Eubank usou seu perfil no Instagram para comemorar a estreia do seu programa, né, do seu reality show aí na Netflix. Ela comentou o seguinte, abre aspas, começando a semana como? Feliz da vida. Mãe, tô na Netflix. Obrigado por me receberem com tanto amor e carinho. Eu tô no céu. Não vejo a hora de poder mostrar para vocês como o programa está ficando. E olha só, gente, ela comemorou, né, a Giovanna comemorou durante esse post aí, como é que vai funcionar esse programa. E olha só, temos algumas notícias, não tem tudo aí, ela não revelou tudo, mas ela revelou algumas coisinhas aí de como deve funcionar esse programa, esse reality show. Primeiro que as pessoas, elas vão estar, né, acomodadas aí em um hotel e não vão ter acesso umas às outras. Elas vão apenas se comunicar por via de uma inteligência artificial, olha só que chique. E por essa inteligência artificial, eles vão se comunicar e vão poder, digamos que, ser outra pessoa? Sim, eles têm essa liberdade de também, né, ir fazer um papel, né, pregar uma peça em alguém e fazer aí uma pessoa completamente diferente. E o vencedor dessa competição deve ser aquele que tiver mais popularidade. Então a pessoa ali, né, pode fingir ser qualquer coisa, gente, que pode fingir ser a pessoa mais legal, porque ela pode ganhar nessa competição aí só na base do fingimento, olha só. É uma coisa que pode refletir muito ao que nós temos hoje em dia nas redes sociais? Talvez, né, você aí, né, amiguinho, conhece alguém aí, o seu vizinho, que tá passando fotos naquele restaurante SIC, mas na verdade, assim, ele só foi dar uma visitinha lá, hum, olha só, né, polêmicas, né. A Giovanna e o Benk, é, tá trazendo aí nesse tema, e olha só, a atração se chama The Circle Brasil, né, é uma versão americana que foi trazida agora para o Brasil e tem previsão para estrear no primeiro semestre ainda de 2020. Então, pode estrear aí até os primeiros seis meses. Olha só, gente, essa outra notícia que eu vou trazer para vocês agora. O grupo Roupa Nova completou 40 anos e trocou o nome? Como assim, gente? Pois é, eles trocaram o nome. O grupo Roupa Nova, né, fundado em 1980, que vendeu aí mais de 20 milhões de discos, resolveu trocar o nome, assim, de uma hora para outra, né, para completar, né, para comemorar esses 40 anos de idade, né, de fundação aí do grupo. O grupo agora, né, que antes se chamava Roupa Nova, agora se chama Roupa Sempre Nova. Olha só, gente, parece comercial de Venice, né, não sei. E aí, o que vocês acharam da mudança, né, legal ou não, né? Imagina você aí chegando na loja procurando o CD do Roupa Sempre Nova. Você vai lembrar desse nome? É um pouquinho complicado, né, para você que já estava acostumado aí por 20 anos a Roupa Nova. Imagina você chegar agora com Roupa Sempre Nova, né? O vendedor vai ficar assim, what's happening? O que está acontecendo? Né? Olha só, falando ainda sobre música, né, se o Roupa Nova completou 40 anos, quem completou 35 anos agora foi a música We Are The World. Você lembra daquela música? We Are The World, We Are The Children. Então, a música aí, né, que traz vários artistas completou aí seus 35 anos. O clipe que reuniu Bruce Springton, Tina Turner, Leona Ritchie, Ray Charles com Michael Jackson e outros artistas agora completou 35 anos de gravação, né? A gravação aconteceu em 1985, gente. A iniciativa contou com 45 artistas americanos e a arrecadação seria destinada a combater a fome na África. A ideia de We Are The World surgiu um mês após o lançamento do projeto Band-Aid, que promoveu a gravação do começo, do compacto, do The Noites Christmas. Na noite da gravação de 28 de janeiro de 1985, mais de 200 artistas queriam participar, né, mas apenas 45 nomes foram selecionados aí pra gravação. Um deles que ficou de fora foi o Prince, mas alguns que participaram, né, dessa gravação foram nomes como Ray Charles, Steve Wonder, Cindy Lauper, Bruce Springton e a Tina Turner. Legal, hein, gente? O que é que não lembra aí dessa música icônica do Michael Jackson? E olha só, vamos falar de Grammy agora? Vamos falar de Grammy, né? Na última, no último final de semana aí aconteceu o Grammy 2020, né? E uma das artistas mais aclamadas da noite, né, que mais arrasou, que levou aí cinco prêmios foi ela, né, a Billie Eilish, né? Você pode até não gostar da Billie Eilish, né? Vou colocar uma musiquinha aqui pra você saber como é a música da Billie Eilish. Toca aí pra mim, produção. Essa é a música da Billie Eilish, né, gente? A gente não pode colocar muito por causa de copyrights, né? Mas essa é a música da Billie Eilish e ela tem essa vibe de cantar assim com uma música, com um tom de voz, mas sussurrando, né? Você pode colocar ela pra dormir, que vai dar super certo, tá, gente? Pra que dizer a Zé Pan, né? Escuta a Billie Eilish. Brincadeira, tá? Fumbaz, não vai me atacar, não. Olha só, no último final de semana aconteceu aí o Grammy, né? E a Billie Eilish levou bastante prêmio, tá, gente? Ela levou cinco estatuetas pra casa, vencendo aí como gravação do ano, álbum do ano, música do ano, artista revelação e melhor álbum vocal de pop. Olha só, não é pouca coisa não, hein, gente? Agora, após ser consagrada no Grammy, Billie se preparar para lançar a música de 007, Sem Tempo pra Morrer, o filme que marcará a despedida de Daniel Craig do papel de James Bond. E pode ser que venha mais prêmios por aí, hein, da Billie. Lembrando que outros cantores que interpretaram músicas aí do 007, como por exemplo a Adele e também o Sam Smith, ganharam também, né, outros Grammys por essas interpretações no filme 007, né, na trilha sonora, super legal, né? Olha só, o programa hoje começou com a música da Tove Lowe, pra que você não sabe, Tove Lowe foi essa mulher aí que tocou essa música aí no comecinho, que tem vocais do MC Zaki. E por que eu comecei o programa com essa música? Porque MC Zaki lançou essa parceria aí com a cantora americana, olha só, gente, não é todo dia que a gente vê um MC, né, um funkeiro lançando uma parceria internacional com um artista internacional, olha só. A gente já viu isso, né, acontecendo aí recentemente com o Drake lançando aí aquela versão pra aquela música, né, que eu vou colocar pra vocês aqui. E essa música, e também agora a gente tem o MC Zaki, né, a Tove Lowe lançou hoje o videoclipe, né, Are You Gonna Tell Her, né, e já tem mais de... quantas visualizações de produção? A produção vai colocar aqui pra gente. Tem muita visualização e tá em 22º lugar no YouTube em altas, então tá rendendo aí bastante, eu gostei muito da música. E olha só que fofo o MC Zaki falou, né, ele disse o seguinte, a parceria com a Tove Lowe surgiu por meio da nossa gravadora, a Universal Music, que achou interessante unir o funk com o pop e nos convidou pra essa, pra estar nesse projeto. Fiquei super feliz por participar de um projeto tão maravilhoso. Maravilhoso, olha só, o MC Zaki humilde, né, gente, agradecendo aí a Tove Lowe, eu também, MC Zaki, gostei da música, viu, e eu não esperava, não esperava essa parceria, uma coisa assim que você não espera, né, um funk com o pop, ainda mais com a Tove Lowe. Então, foi maravilhoso, gostei muito da música. Maxiane, eu quero saber agora onde é que está a Maxiane, gente, produção Maxiane, tá pronta? Tá pronta, ok. Ok, Maxiane, onde é que você tá, amiga? Me conta aí que negócio é esse, você não tá aqui gravando comigo? Oi, Vinícius, tô passando aqui na Mercearia da Moda e você não vai acreditar no que tá acontecendo aqui na loja, ó. Tá o maior fuzuê. Sabe por quê? Porque tá acontecendo liquida tudo da Mercearia da Moda, com preços imperdíveis. E claro que o Conta Tudo mostra pra você, então acompanha comigo. Vamos entrando que eu quero saber tudo dessa loja que é incrível, que tem marcas, ó, que estão num preço especial. 60% de desconto, 40% de desconto, 50%, não, melhor, 70% de desconto. E detalhe, viu, ainda tem o bazar com peças que são a partir de R$20,00, minha gente, R$19,90 em Lisaless, Hering, Doctors, só aqui na Mercearia da Moda, né? Acompanha comigo que eu vou mostrar algumas peças que estão com desconto super especial. Começando por essa t-shirt aqui, total Lisaless, que se você ver, ó, ela tá com R$129,90, mas tem 40% de desconto. Então imagina essa t-shirt com shortinho, coloca um tênis, já tá pronto pro carnaval, usando Lisaless e ainda com 40% de desconto. Só aqui na Mercearia da Moda, né? Agora, esse dress aqui tá perfeito. Olha essa estampa de folhagem, que vocês sabem que é tendência. E detalhe, ainda vem com animal print, que é a trend de sempre, né? Nunca cai de moda. E detalhe, viu, tá com 60% de desconto. Ou seja, R$105,00 à vista. É só aqui na Mercearia da Moda, viu? T-shirt é comigo mesmo, vocês sabem muito bem disso. Olha que t-shirt linda, básica, branca, toda trabalhada na pérola. E detalhe, viu, tá por R$57,60. Que preço imperdível é esse? Joga uma calça jeans, que eu tenho certeza que aqui também tem muitos descontos, que vai ficar perfeito com um salto. Claro que tem que ser aqui da loja nesse desconto super especial. Agora, aqui é uma peça sofisticada. Joga esse macaquito. Olha a manga desse macaquito. Aquela manga mais sino, né? Bem elegante. E detalhe, viu? É ilícito. Marca de qualidade. Que daqui a 3, 4, 5 anos, você ainda vai ter a peça com a mesma qualidade de sempre. E detalhe, meu amor. Com 60% de desconto. Um macaquito desse por R$135,00. Então imagina você se vestir bem com peças de qualidade, com marca de qualidade. Que só tem aqui na mercearia da moda, no carnaval e melhor, gastando pouco. Peças que vão até 70% de desconto, só tem aqui na loja, né? Pra ele, pra ela. E detalhe, vou dizer mais, viu? A promoção dos looks infantis começa nessa quarta-feira. E pra quem quer saber, a promoção, né? O Liquida Tudo começou ontem e vai até o final de fevereiro. Dá tempo de você garantir os seus looks com muita qualidade, com preço acessível, gastando muito pouco pra ficar todo arrumado, todo no estilo, usando mercearia da moda. Tá demais, né, Vinícius? É com você. Meu Deus, Maxiane, maravilhosa aí com essas dicas, né? Eu amei, tá, gente? Olha só, você que também tá aí em casa, não esquece de passar lá na mercearia da moda, aqui na Série da Mata, que tá acontecendo aí essa super liquida com, gente, queima de estoque, roupas, super com aquela qualidade maravilhosa, tá, gente? Inclusive, olha só, vou dar uma voltinha pra vocês verem que esse look é mercearia, tá? Então, assim, se eu arraso, você também pode arrasar, porque são looks acessíveis, meu amor. Não é só pra estrelas, não, tá, a louca? É pra você também. Então, olha só, você quer ficar bem vestido, você quer ficar na moda, então passa na mercearia da moda. Vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês acompanharem aí tudo da mercearia da moda, tá? Inclusive, você pode passar lá pra dar uma olhadinha, né, se inspirar aí nos looks. Você vai amar, com certeza. Vamos falar de boy liço agora? Vamos falar de boy liço. A gente não quer falar disso, mas a gente tem que falar, porque é uma coisa, é um tema muito recorrente quando se fala de Big Brother Brasil. Pois é, né, gente? Essa semana foi aí, recheada de polêmicas, e olha que o reality show não tem aí nem mais de duas semanas, né? Nesse final de semana, a... o que é que aconteceu? BBB, assédio, eliminação de chumbo e estratégia imoral de homens? Como assim? Vamos falar disso agora? Vamos falar disso agora. Primeiro tópico, eu quero falar pra vocês sobre assédio. Pois é, quando iniciou o programa da última edição, né, no último... na última sexta-feira, né, o Tiago Leifert abriu o programa falando sobre fogo no parquinho, né? Como aquela... ele vive falando isso, né, gente? Coisas assim que apresentadores falam, né, pra dar aquela audiência. Fogo no parquinho! E aí o Tiago começou a falar sobre isso, né, e falou mencionando sobre o que aconteceu na última festa aí da sexta-feira, que gerou, né, uma discussão entre a Rafa e a Bianca, né, a Boca Rosa. A cena questionada pelos internautas em relação ao Patrick, que foi mostrada na sequência, ele tá dançando um forró ali, né, e aí ele chega na Boca Rosa e diz, ah, eu posso instalar a sua coluna? Ela fala, pode, né, claramente os dois estão ali bêbados, né? Você observa que a Bianca tá um pouco mais do que ele, né, já que ele toma a iniciativa de fazer essa ação. Fica aquela situação que você, de casa, deve ter pensado assédio. Mas será que foi realmente assédio? Olha só, depois, né, de muito virar Trend Topic no Twitter, depois de muitas pessoas comentarem isso na internet, inclusive, depois de mostrar a cena, o Tiago Leifert não se pronunciou sobre o ocorrido, muita gente caiu em cima do Big Brother lançando a hashtag Patrick's expulso, né, pra ver se a produção acordava ali pro que tava acontecendo, né, pra realmente tirar o Patrick's da competição. E não foi o que aconteceu. Depois, né, no dia seguinte, eles chamaram, né, viram, né, que a internet tava ali causando, e disse, não, vamos chamar, né, a Bianca pra tentar entender o que aconteceu. Chamaram a Bianca lá no confessionário, e aí ela respondeu, né, a uma voz, né, não tem imagem disso, tá, gente? E tem só o áudio que a gente encontrou aí pela internet. Tem o áudio da produção perguntando pra Bianca o seguinte. Então, vocês estavam dançando, um shot, no final da dança, vocês se abraçaram, e ele sugeriu estalar sua coluna, pediu pra você só relaxar o corpo, soltar, respirar, ele foi, te apertou, e ao final te sacudiu um pouco, chacoalhou o seu corpo. Aham, aham. Eu preciso saber se ali, naquele momento, te causou algum desconforto. Não, não, zero. Não, e outra intenção, com certeza, era me animar, né, era o bem, então... Qualquer momento que você se sinta, se lembre, se sinta com desconforto de alguma coisa, nós estamos sempre aqui. Tá ok. Mesmo com as respostas das duas participantes, o BBB reanalisou as imagens e concluiu que não há elementos o suficiente pra punir os participantes. Continuaremos aqui atentos, como sempre, agradecemos a preocupação de todos vocês que se manifestaram, muito obrigado, estamos à disposição. Me perguntaram se... não daqui da casa, né? Se eu tinha me sentido, se eu falei... Eu falei, não, eu não me lembro, eu falei, não, a gente é amigo. Falei, se me apertou demais, eu de merda, na hora que a gente... Eu? Entendeu? Só pra tu me entender. Aí eu falei, não, gente, ele é meu amigo. Com certeza era de amor, assim, não era... Zero me senti ofendido, zero. Eu nunca... a verdade é, eu nunca vou me sentir ofendida. O que pode acontecer, amigo, vamos fazer merda? Não, mas existem coisas que qualquer pessoa pode fazer aqui, que é absurdo. Existem coisas que fazem que é absurdo e a pessoa... Tá, mas se você for fazer essa coisa absurda, aí eu vou te falar, eu imagino, né? É, não, não é o ponto, eu não fiz. É isso que eu tô falando, existem coisas, por mais que você seja super aberto, se alguém fizer uma coisa absurda com você, você não tem como, entendeu? Sim, claro. Você não tem como se sentir... E você não tem a personalidade de fazer uma coisa muito absurda, entendeu? Não, lógico que não, não, e nem fiz. É isso que eu tô falando, eu tenho certeza que eu não fiz. Então não é teu caso. E olha só, se o Patrick continua, um deles já saiu, né? O Lucas Chumbo saiu aí na última terça-feira com 75,54% dos votos correndo aí com a Boca Rosa, né? Os machos héteros dessa competição, né? Dessa edição, tão montando, né? Um esquema ali, né? Pra tirar as mulheres, né? Porque eles acham que se unindo, eles vão ter mais força, né? O que acontece é que a internet já tá, ó, ligada há muito tempo, tá? Tá, meninos? E não vai funcionar muito bem, não. Então, por quê? A última estratégia que eles montaram, vocês não vão ter ideia, gente, do que aconteceu. Eles tiveram apenas a ideia de, ah, e se a gente der em cima daquela menina ou daquela outra menina, porque aí o pessoal que vê em casa vai pensar que elas traem, né? Que elas estão ali, né, fugindo do compromisso, né? Que elas deixaram aí com a pessoa aqui fora. Então, se elas fizerem isso, né? Se elas pularem a cerca, muito provavelmente o público vai fazer, vai começar a odiar elas, né? Por causa dessas ações, né? E vai acabar queimando o filme delas. Então, a gente dá em cima delas, a gente usa o nosso charme, porque aí elas vão cair nesse jogo, né? E é claro que a Marcela percebeu tudo que estava acontecendo, e ainda bem que a Marcela percebeu e disse pras outras meninas, tá? Então, está todo mundo ali já de olho aberto contra esses héteros de Chernobyl, tá? Porque, queridos, a edição de vocês já está, olha, acabada há muito tempo, tá? É só vocês irem para o Paredão. O Patrick fica dizendo o tempo todo lá que vai botar o Pyong, né, no Paredão. Porque você não vai, querido, com o Pyong. Vamos fazer um teste? Quem é que sai? Hum, então, né, gente? Pois é, isso que aconteceu aí no Big Brother, né, ele está causando a maior revolta com todo mundo. E olha só, hoje é sábado, e olha só, uma exclusiva para vocês. Hoje na casa vai estrear a Casa de Vidro, olha só. Então, hoje mais tarde, quando vocês virem aí o Big Brother, já vai estar rolando aí a Casa de Vidro, trazendo aí quatro participantes nessa edição. E, olha só, perguntaram para o Boninho também, né, Boninho, de onde foi que você tirou? De que esgoto você tirou esses machos héteros tops, né? Porque até o Boninho, o Boninho fica ali também nas redes sociais acompanhando tudo, de vez em quando ele posta alguma coisa. E ele, claro, que vê, né, que muita gente está comentando sobre os homens da casa dessa edição. E aí até o Boninho falou, eu também não sei, não sei de onde foi que surgiram eles, né? Enfim, né, gente? Mas há uma tese, né, comentando agora com vocês, há uma tese de que o BBB, ele, de tempos em tempos, ele se posiciona para um lado ou para outro. Na edição passada, a gente percebeu ali que tinha algumas meninas que eram, como é que eu posso dizer assim, um pouco menos opinativas, né? Elas não se colocavam, né? Elas não tinham opinião formada. E acabava que os homens que tomavam conta mesmo da edição, né? E elas eram tidas muitas vezes como racista, né, pelo público. E agora a gente tem o universo, a gente tem mulheres muito empoderadas, né? A gente tem advogada, a gente tem médica, a gente tem digitais influências. Então, tem mulheres muito, que se posicionam bastante. E, em contrapartida, a gente tem os hétero lixo. Então, é isso, né? Triste, né? Maxiana, Maxiana não vai falar mais uma vez comigo. Maxiana, eu quero me despedir de você, porque o Conta Tudo de hoje está acabando, amiga. E aí, Maxi, tem mais alguma coisa para a gente falar aí? O que é que está acontecendo aí na mercearia? Me conta. E vocês sabem que no Conta Tudo tem muita notícia boa, né? Assim, notícia boa é com a gente mesmo, viu, Vinícius? E detalhe, aqui na loja não tem somente os descontos nos looks masculinos, femininos, e na semana que vem infantil, não. Tem descontos imperdíveis nos acessórios. E vamos combinar? Você sai daqui com o look completo, gastando pouco, né? A começar pelas bags. Todas essas bolsas estão com 30% de desconto. Eu já vou mostrar para vocês a minha preferida aqui, viu, Vinícius? Porque vocês sabem, né? Que eu sou a louca da bolsa. E imagina uma bag dessa, que vai durar uma vida, com 30% de desconto. E aí você compõe qualquer look, porque ela tem esse tom mais neutro, que vai com tudo. Sem contar que, além dela ser tiracolo, né? Ela também, você pode usar ela nesse modelinho assim, que dá aquele ar mais elegante, mais sofisticado, né? Para a sua aparência. E detalhe, meu amor, não são somente as bolsas que estão com desconto, não. Imagina os cintos com desconto de 50%. Eu estou assim, passada. Olha isso. Diversos cintos, tanto feminino quanto masculino. E detalhe, viu? Doctors, com marcas que você sabe que é realmente de qualidade, com preço acessível. Agora, Vinícius, sabe que eu estou assim, mais surpresa de tudo aqui? Sabe o que está me deixando mais assim, surpresa? São essas sandálias. Vocês sabem, né? Aquela sandália confortável. E detalhe, les a les. Para vocês, com desconto de R$19,90. Minha gente, R$20,00 nessas sandálias aqui. E tem uma, cada estampa mais linda que a outra, né? A minha preferida, com certeza, é essa aqui, ó. Azul com branco. Vocês sabem que é a azul, a maior tendência agora de 2020. E aí, é aquela coisa, né? Além dos looks, você também tem os acessórios, os itens para compor o seu look com desconto super especial. Vinícius, assim, é sério, eu estou pirando de verdade. Agora, você vai pirar junto comigo, porque eu não vou passar vontade sozinha, não. Deixa eu mostrar para você muitas peças do bazar que... Vamos combinar? Peças a partir de R$20,00, minha gente. Tem vestido que está custando R$59,90? R$49,90? Acompanha aí comigo que vocês vão ver tudo. Olha aqui, gente. Todas essas peças aqui são do bazar, da Mercearia da Moda. Parece que a Mercearia da Moda deu a louca. O que além de ter os descontos super especiais, né? De até 70%, ainda tem o bazar, minha gente. Pelo amor de Deus, eu estou assim, maluca da vida com essas peças. A começar por esse dress. Olha que dress mais lindo. E olha o detalhe dele nas costas. É de pirar, né? E ainda, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui. Olha esse dress aqui. Deixa eu mostrar. Que ele está com R$49,90. Olha isso. Ele tem manga longa, né? E ele é leze, é leze, minha gente, né? Qualquer coisa não. São dress de qualidade. Ó, manga longa com tons neutros. Entre o cinza preto e o off-white. Aí eu jogaria aqui, ó, uma sandalinha preta delicada. Uma bag preta. Meu amor, eu estava pronta. Usando a Mercearia da Moda, né? Vamos combinar que assim. Notícia boa, só tem aqui no Conta Tudo e a gente mostra, é óbvio, né? Agora, olha esse vestidinho. Que coisa mais linda. Olha isso. Todo em animal print, naquela pegada mais moderna, né? Também é uma peça do Bazar, viu? Agora, pirem comigo nessas costas. Olha o decote dessas costas. Que vestido maravilhoso. Aí, sabe o que eu imagino, Vinícius? Eu imagino aqui, esse dress, coloca um tênizinho nude, pega uma bolsa daquela que está com 30% de desconto. Ave Maria, fica um look total fashionista, né? E detalhe, né? Gastando pouco. Quem vê, pensa que a gente está gastando muito, mas na verdade, é tudo peça de promoção. Falou em Lisa Less, falou em Mercearia da Moda, né? Vamos combinar? Olha que lindo esse vestido. Olha esse decote. Me fala se eu aguento. Só aqui na Mercearia da Moda. Agora, deixa eu contar pra vocês. Sabe por quanto está esse vestido? R$ 79,90. É de pirar, né? Eu acho que eu vou levar ele pra mim, viu? Olha, aqui eu vou trabalhar, mas eu vou fazer umas comprinhas, porque eu vou aproveitar essa promoção. Agora, pra provar pra vocês, pra provar pra vocês que os descontos estão super especiais e mostrar pra vocês que dá pra compor o seu look total com descontos imperdíveis, eu vou vestir. Então, olha aí. Olha que demais. Esse look que eu montei pra vocês. Aqui da Mercearia da Moda. Eu tô, assim, simplesmente impactada com ele. A começar por esse dress lindo. Olha isso, gente. Ele tem todo esse babadinho na barra, né? Que dá aquele ar mais romântico. E é no comprimento do joelho, ou seja, um tamanho ideal. Nem muito curto, nem muito longo. Agora, esse jogo de cores aqui do azul, que eu já falei, aliás, que o Conta Tudo já falou, que é a tendência de 2020, mesclado com o cinza e esse tom de off-white, que deu um ar mais elegante e, ao mesmo tempo, romântico pra peça. Então, o vestido que você vai usar à noite, coloca uma sandália nude. Ó, ele é gola alta, como vocês podem perceber. E também é de manguinha comprida. Então, fica muito elegante. Inclusive, as evangélicas também podem usar esse vestido, que fica super comportado. Agora, deixa eu contar pra vocês. Olha como essa bolsa ficou em harmonia com esse look aqui, gente. A proposta ficou super neutra, ficou mais clean, que aí dá pra você colocar um saltinho, uma maquiagem básica e tá pronta. Agora, assim, vamos combinar? Deixa eu contar pra vocês, assim, um segredo só nosso. Sabe quanto tá custando esse vestido? R$ 49,90, amor. R$ 49,90 nesse dress. E detalhe, a bolsa tá com 30% de desconto. Aí, imagina, quem é que vai dizer que um vestido les a les? Por R$ 49,90? Só aqui na merceira da moda. Tá demais, né? É isso, Vinícius. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou simplesmente apaixonada por tudo que a loja tá trazendo no Liquida, que são descontos imperdíveis. Óbvio que depois daqui eu vou fazer as minhas comprinhas. Agradecer aí especialmente a mercearia da moda, né? Por me nos deixar, permitir que a gente venha aqui mostrar pra vocês desses preços especiais. Então eu mando um beijo super especial pra loja. E é com você aí no estúdio, Vinícius. Então tá bom, Maxi. Quero mandar um beijo pra você e pra todo mundo aí na mercearia, tá? Beijão, meninas. Obrigado hoje por me vestir nessa... Tô maravilhosa aqui graças a vocês, tá? Que você aí não esquece de ir lá também no perfil no Instagram aqui da mercearia da moda. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E eu quero mandar um beijo pra Vila Baronesa que fez esse cabelo. Olha só. Maravilhoso, gente. Que, olha só. Vila Baronesa, gente, eu quero falar um negocinho aqui pra vocês. Não é só corte, não, tá? Eles hidratam o cabelo, secam o cabelo. Agora me diz, que barbeiro faz isso? Não tem, né? Então dá uma passadinha lá no Vila Baronesa. Eu vou deixar aqui também o Instagram deles. E Maxiane, né? Vou mandar um beijo aqui por Maxiane. Pra loja Bina Variedades, tá? Beijo, Bina. Vou deixar aqui também o arroba pra vocês seguirem e acompanharem. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje. Ah, tem mais um. S.O.S. Ré. Joia Mamacena, tá? Que tá aí fazendo sempre os cabelos da Maxiane, né? Cuidando da beleza, do make, de tudo. E é isso. Quero agradecer a você que ficou até agora assistindo o nosso programa. Se você é do Facebook, não esquece de curtir a nossa fanpage. Se você ainda não está curtindo, é muito importante, tá, gente? Porque tem gente que assiste e não curte. Isso não é legal, tá? Então vai lá e curta a nossa fanpage. Se você está no nosso YouTube, muito obrigado. É só clicar lá no botãozinho vermelho e inscrever, tá? Toca lá, se inscreve, participa, né? Fica aí sempre antenado com a gente, ligadinho com a gente. E passa no sininho, toca no sininho pra receber todas as notificações. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo sábado aqui no Conta Tudo! Espero que o Maxiane agora, né? Tchau, gente!